Bom dia, gente! Tudo bem? Olha, eu vim hoje mostrar as minhas plantas pra vocês, né? Quem gostar de plantas, assista esse vídeo que eu vou hoje mostrar as minhas plantinhas, tá? Ó, eu vou começar por essa aqui, ó, que fica aqui na minha sala. Aqui é um tronco de madeira. Aí eu tenho essa aqui, ó, como ela tá linda. Eu plantei ela e já deixei ela dentro de casa pra ela se adaptar dentro de casa. E ó como ela tá linda. Essas folhas daqui já são folhas novas que nasceu. Por isso que tá bem um verdinho mais claro, né? E eu não sei o nome dessa planta aqui, ó, mas eu acho ela linda. Olha aí ela, ó. E aqui também, na minha sala, eu tenho esta aqui, ó, que é uma espada de São Jorge, né, de Fala, ó. Eu acho ela linda também. Aí ela fica aqui dentro da minha sala também. Eu tenho essa aqui também, que é uma mini espada de São Jorge, né? Eu não sei direito o nome. Tenho essa aqui, ó. Ó. É tipo um cacto. Tenho outra aqui, ó. Já saiu essa outra aqui, ó. Depois tem que fazer muda dela. Aí aqui no meu armário eu tenho essa outra aqui, né, igual a da sala, só que essa eu deixo na água. Mas sempre eu tô trocando a água, tá bom? Aí eu vou lá pra minha varanda, que eu tenho uma lá. Eu vou mostrar a vocês. Aqui na minha varanda eu tenho essa. Que eu não sei se é uma palmeira ou é o nome dela aqui, né? Ó. Aí aqui eu tenho essas aqui, ó. Esse aqui é um cacto. Ele tá enorme, ó. Tamanho dele. E tem esse outro aqui, ó. E esse daqui é igual a esse aqui, ó. Que é um cacto também, ó. Aí tem esse outro aqui, ó. Que é um cacto. Ele já saiu esse aqui, ó. Esse aqui. E cada um desse aqui, ó. Você irá plantar. Ele é um também. Se quiser fazer várias mudas, ó. Tem vários pequenininhos. E tenho essa outra plantinha aqui, ó. Eu também não sei o nome dela. Aí aqui eu tenho essa outra aqui também. Que eu não sei o nome. Ela fica aqui no meu quintal. Tá até cheia de poeira, ó. Depois eu vou lavar ela. Ela fica aqui, ó. Nesse vaso de cimento. E aqui, ó. E aqui, ó. No fundo do meu quintal. Tem as minhas outras plantinhas. Olha, gente. A zoada dos pássaros cantando. Olha. E eu não sei o nome de todas as plantas, tá? Eu tenho aqui várias plantas, mas eu não sei o nome. Tenho essa aqui, ó. Que é plantada em umas garrafas pet. Feito assim, ó. As garrafas, ó. Colada uma na outra, ó. Eu plantei essas aqui. Aí ela, ó. Me enche. Fica assim, ó. Que linda, né, ó. Não sei o nome dessas também. Aqui, eu tenho essa aqui, ó. Eu também acho ela linda. Olha só. Aí junto dela. Olha que vários pezinhos que nasceu dela. Tenho essa outra aqui, ó. Eu também não sei o nome dela. Olha que linda. Chega, brilha. Aí aqui, ó. Eu tenho essas duas aqui. Que aqui a gente conhece essa daqui, gente. Como por o... Bananinha, né? Mas eu não sei o nome dela. E elas são bem delicadas. Se você pegar nela com... Sem ser com muito cuidado, ela cai. As pétulazinhas todinhas. E essas pétulazinhas, quando caem, você pode jogar dentro que elas nascem todas. Aí, ó. Tenho essa outra aqui, ó. Ó, as folhinhas dela, ó. E elas nascem. Ó. Eu acho ela linda também. Aí aqui também tenho essa outra aqui, ó. Que eu não sei o nome. Ela tá toda sujinha aqui, ó. De terra, poeira, né? Porque cai chuva. Aí a terra se espalha nela. Aí, desse outro lado, eu tenho esse aqui. Que eu não sei o nome. Tem gente que chama nome rabo de macaco, né? Eu não sei se é o rabo de macaco. Ó. Mas ela tá enorme. Olha só. Passando aqui, descendo devagarzinho pra vocês verem, ó. Olha o tamanho dela. E ela abre umas florzinhas, gente. Olha só. A florzinha dela, né, ó. Que lindinha. Tem mais duas aqui, ó. Que vai abrir ainda, ó. As florzinhas. E tem mais ali, ó. Do outro lado. E aqui, ó. Aí, eu tenho essa aqui, que é uma pendente, né, ó. E também não sei o nome. E ela já tá ficando aqui, ó, meio amarela. Porque eu acho que vai ter que mudar a areia dela, né? Que ela tá muito cheia. Ó. Tem umas que já tá aqui ficando amarela. Eu acho que tá muito prensada ali, né? Depois eu vou dar uma arrumada nas minhas plantas. Aí, aqui, eu tenho essa daqui, que é uma avenca. Também vou ter que dar uma arrumadinha nela, ó. Essa é a raiz dela, que já tá saindo pra fora, né? E ela também tá secando. Eu acho que tá muito apertado ali dentro, né? E aqui, dessa daqui também, ó. Que nasceu ali, ó. Junto dela. Aí, aqui, eu tenho outra igual, né? Outro pendente também, ó. Tá bem grande. E ela nasce isso aqui, né? Não sei se é as flores dela, esses negócios aqui, ó. Ela também tá ficando meio amarela, né? Depois eu vou cuidar das bichinhas também. Aí, nessa outra aqui embaixo, eu tenho esse. Eu também não sei o nome. Essa aqui, eu ganhei da tia do meu marido. Ela era bem pequenininha, mas já cresceu, ó. Ela é tipo, aquele tipo de planta que o nome é ofnit, né? Mas esse é diferente. Aí, aqui, eu tenho esse aqui, ó. Ele é um capto. Enorme, grandão. Olha só. Aí, tenho essa aqui também, hein, gente? Que ela botou uma flor linda, maravilhosa. Mas nunca mais ela botou. Só colocou uma vez. E também ela tá amarelando, né? Aí, tenho essa outra aqui. Ó. Eu não sei o nome dela também. Aí, essa daqui é um pé de rosa. Que eu trouxe da casa da minha mãe. Plantei aqui o galhinho e pegou, ó. Tá bem bonitinho. E nasceu essa daqui, ó. E aqui são uns pezinhos de trigo que nasceu. Aí, aqui, essa daqui é igual as que tá pendurada, né? Que eu fiz uma muda pra cá, ó. Tá tudo pegadinho. Aí, embaixo, tem uma vasilha sem nada. Aqui, eu vou plantar planta também dela. Aí, ali, eu tenho aquela ali, ó. Eu também não sei o nome. É uma suculenta. Aquela que ainda tinha mais, ó. Um tronquinho ali. Só que a formiga comeu e morreu. Matou a daqui e a daqui. Só ficou aquela já ali, ó. Aí, tenho essa aqui. Só tem a flor linda, essa aqui também. Aí, tenho essa aqui, ó. Ó, tá morrendo também, gente. Porque esses dias aqui, tá chovendo bastante. Aí, quando elas levam muita água, encharca. Ó, tá vendo? Tá morrendo, ó. E tenho essa daqui. Aí, eu tenho essa aqui também, ó. Eu não sei o nome. Ó, nascendo folhinhas nova. Ó. Ó. Ó, isso aqui eu não sei. Eu acho que é folha ou é flor. Ó, como ela é. Aí, aqui eu tenho esta daqui. Esses dias, ela tava bem cheia. Eu dei uma limpada nela, ó. E aqui, eu plantei daquelas que tem ali, né? Que eu mostrei primeiro a vocês. Vai ficar lindo quando essa vasilha aqui encheu. Ela tá em cima de outra capila aqui, ó. Olha só. Aí, aqui tem os meus mini-captos. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Tenho esse. Este aqui. Aquele. Essa aqui é uma espada de São Jorge que nasceu e eu plantei nessa daqui, ó. Mas ela ainda vai crescer. Tenho esse outro aqui. Esse aqui também tá morrendo. Olha só. Embaixo dele, ó. Tá vendo? Acobreceu. Não sei porquê. E eu não molho muito, ó. Tá até a terra seca. Tá vendo, gente? E, ó. O bichinho. Eu vou cortar ele aqui, né? A parte que tá podre. Pra ver se eu recupero ele, ó. Ele é com espinho. Deixa ele aqui, né? Aí, tem esse outro aqui. Ó. Esse daqui já tá nascendo um bloquinho aqui e outro aqui, ó. Olha. E desse daqui já caiu um que eu também coloquei ele aqui, ó. Pequenininho, né? Aí, tem esta daqui. Essa aqui é uma calachói. Calachói. Agora eu não lembro que cor é a florzinha dela. Aí, tem esta daqui, ó. Outra mini espada de São Jorge. Não sei dizer aí pra vocês se é espada de São Jorge mesmo, né? Essas daqui que é pequenininho. Aí, aqui, ó. Nesse daqui eu tinha várias calachói, gente. Era rosa. Mas, morreu toda. Só ficou este. E esse aqui, ó. Pequenininho. Elas morreram tudo. Por conta da chuva. E tem essa aqui que é amarela. Já está até abrindo umas florzinhas ali, ó. Mas, não sei se eles vão, né? Ó. Como está grande. Aí, está abrindo aqui já as florzinhas, ó. Aí, aqui eu tenho... Nasceu aqui, ó. Um lírio. Acho que é o lírio da paz que fala. E tenho esse aqui, ó. Que é grande, ó. Como ele está lindo, ó. Eu não sei o nome dele também. E aqui atrás tem esse aqui, ó. Que é um cacto, ó. Nasceu essa partezinha aqui. Está nascendo outro pequenininho aqui, ó. Outro aqui, ó. Está bem. É não. Aqui é uma... É. É uma aqui. Uma folhinha. Esse aqui era outro olhinho, mas não. Ó. Aí, tenho esta daqui, ó. Isso aqui é plástico. Ó. E esse outro aqui também. Que eu não sei o nome, ó. Mas está enorme, ó. Tem este daqui. Que é lindo, né, ó. As folhas dele aqui. Nas pontas da folha. É tipo uma renda, né, gente. Ó. Como se fosse um biquinho de renda. Olha que lindo. Ele fica. Olha só. Aí, eu não sei o nome. Ó. E a folha dele é que nem cacheada. Está vendo? Ó. Lindo, né? Tipo uma sainha. Ó. Não sei o nome. Aí, aqui eu tenho um pé de hortelã. Isso aqui, ó. Hortelã. Tenho essa outra avenca aqui, ó. Essa está bonita. Ó. Bem verdinha. Aí, pronto, gente. Minhas plantas são essas. Aí, para cá agora, é pé de fruteira do meu marido. Tem esse aqui. Eu não sei de que é. Aqui tem outro pé de hortelã. Aqui é pé de goiaba. Outro pé de goiaba aqui, ó. Está plantado até aqui nas bolsinhas. Nas bolsinhas aqui, ó. Aqui é para levar para o sítio para plantar. Tem esse aqui, que eu não sei o que é. Aqui são minhas babosas. Tem esse outro aqui, que eu também não sei de que é. Aí, ali embaixo, nessas aqui, ó. É morango. Aqui é mais pé de goiaba. Esse outro aqui, não sei de que é. Ou que está grande. Tem vários aqui, ó. Ó. Aí, tem essa vasilha aqui, que o meu esposo plantou. Isso daqui é um pé de cajarana. E nasceu essa planta dentro dele. Olha só. Ó. Nasceu junto. E olha como ela é linda. E já está colocando uma florzinha aqui, ó. Mais pé de morango. Esse aqui, ó. É um pé de goiaba. Ele já colocou várias goiaba. Ali. Eu não sei como é o nome daquele... Dessa planta aqui. Esse aqui, ó. É um pé de jabuticaba. Já colocou também várias jabuticaba. Ela é nessa... Nesse vaso, ó. Ali é mais morango. Esse aqui, ó. Ele é cajarana. E já tem cajarana. Ó. Ó. Ó aqui o... O galho. Dô aqui o tanto que colocou já, ó. Numa bem amarelinha, ó. Já, ó. Tá vendo? É cajarana. Vai, telefone. Foca. Aí, aqui é um pé de uva. A rama dele, ó. Mais pé de morango. Mais pé de morango tem pelo aqui. Esse daqui é de manga. Esse aqui é de laranja. Ou é laranja ou é limão. Isso aqui. Ó. Tem vários de morango. Ali também, naquela bolsinha. É outro de cajarana. E aqui é um pé de ciriguela. Ó. E ele já colocou também. Eu trouxe do sítio só esse tronco aqui, ó. Não tinha folha nem galho. E ele já colocou isso aqui, ó. De folha e galho. E aqui também, eu tenho esse outro cacto. Ó. Ali é mato que nasceu. Ó o tamanho dele. Ele é com espinho. Esse aqui, ó. Mas ele é enorme. O tanto que ele cresceu. Ó. Então, gente. Ó. Deixa eu mostrar pra cá. Aqui já fica a janela do quarto dos meus filhos. Aí, ó. Meu quintal é pequeno. É essa parte aqui, ó. Que fica descoberta, né? E a minha casa fica muito escura. Por conta que o homem levantou esse muro aqui, ó. Bem alto. Aí, fica bastante escuro. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, né? Porque foi a pedido aí de várias pessoas, né? De várias meninas que me pediu. Pra fazer um vídeo mostrando as minhas plantas. Então, espero que vocês tenham gostado. Mostrando aqui as minhas plantas. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.